Bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. Estamos esperando a nossa convidada, Marta de Moçambique, da África, para a gente conversar um pouquinho sobre a mulher, sobre os desafios e encerrar ciclos. E a Marta tem muita experiência com isso. Bom dia, Michele, Márcia, Aninha, Manoeli, Solange, sejam muito bem-vindas. Giza, que bom receber vocês aqui. Quem estiver assistindo a gravação, quiser passar um pouquinho, porque agora eu vou receber quem está aqui ao vivo, ao vivo e online. Giza, Andressa, bem-vinda, bom dia, que bom te receber aqui. Andressa compartilhou nossa live, nossa live especial. Estou para marcar essa live com a Marta desde setembro do ano passado, que a gente se conectou, que a gente começou um projeto juntas lá na África. Começou não, ela já estava, eu só entrei no projeto. E uma das fases do projeto é a gente ir para a África fazer um trabalho com as mulheres, voltado, é um trabalho bem delicado, viu, gente, porque os desafios lá são muito maiores do que a gente possa imaginar. Com a Marta eu passei a descobrir algumas coisas do tipo que o barulho dos talheres de um restaurante era a música mais bonita que ela já tinha escutado. O quanto a comida aqui no Brasil, ela é abundante e a gente não percebe. Bom dia, Jaque, olha o que eu estou usando hoje, estou aqui sempre plena. Maria, Júlia, bem-vinda, bom dia. Joana, bom dia, estamos aguardando a nossa convidada que já já vai entrar. Deixa eu só ver se ela já não está aqui e eu que não vi. Não, ainda não. Bom dia, olha aqui, ela chegou, bom dia. Bom dia, Elisa, bom dia, Mary, bom dia a todas vocês. Gente, Marta chegou aqui, eu vou chamar ela e vou pedir que enquanto eu trago a nossa convidada especial desse dia, que vocês me ajudem compartilhando essa live para a gente levar essa mensagem tão profunda da Marta para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens. Suzy, Diogo, Tiane, Kézia, bem-vindas. Isso aí, bora, Tiane, querida, bom dia. Bora clicar no aviãozinho, dedinho louco no aviãozinho. Vamos chamar nossa convidada, então, especial? A Marta está me dizendo que você precisa atualizar a versão do Instagram para conseguir fazer. Deve ter dado alguma atualização nova aí na África. Você precisa sair da live e ir lá na Play Store ou na Apple Store, atualizar o Instagram e voltar aqui. Tá bom, meu amor? Mas vai lá que a gente vai te esperando aqui, enquanto eu vou recebendo as meninas, a Jailma, a Erika. Olha, a Andressa já compartilhou com 50 pessoas, gente. Isso é que é dedinho louco, hein? Ô, Andressa, me conta, Andressa, você fez o milagre da manhã hoje? Hoje eu tive que fazer, viu? 4h30 da manhã, que essa semana eu estou aqui. Diogo, embaixadores da live, adoro. É isso aí, gente. É isso aí. Andressa trazendo suas convidadas. Gente, enquanto a Marta atualiza lá o aplicativo e volta aqui, vou contar uma coisa pra vocês. Na semana que vem eu estou indo fazer uma viagem que eu fechei há uns 10 dias atrás. E ela já é pra daqui a uma semana. Então eu fiz um vucu-vucu na minha agenda aqui. E realmente é uma viagem... Foi uma oportunidade imperdível. Uma oportunidade realmente de muita expansão espiritual na área de negócios também. E uma oportunidade de conhecer um lugar incrível que eu sempre sonhei em conhecer, que é Dubai. E... Enfim. E aí essa semana virou um desafio pra mim. Então eu já acordei quatro e meia da manhã pra conseguir fazer os meus rituais aqui. Poder estar bem pra fazer um dia bom aqui com vocês. Pra fazer uma live aqui. Hoje à noite... Aí, obrigada, Diogo, por ter compartilhado. Hoje à noite a gente vai fazer uma live sobre síndrome pós-Covid com a doutora Carolina. Então eu espero todos vocês aqui, que vocês chamem outras pessoas. É um assunto seríssimo. Eu tive Covid, tive vários reflexos pós-Covid. Estou até hoje administrando esses reflexos e sintomas. Então é muito importante que as pessoas entendam que não é o Covid em si. Ele é um desafio, sim, atravessar ele. Porém, o que vem depois ainda é preciso muito mais cuidado. Pra não ficar com sequelas. Então a gente vai falar disso hoje. A gente vai falar sobre como as pessoas podem se cuidar. Isso hoje à noite, tá, gente? Agora a gente vai falar com a Marta de Moçambique. Que ela tem vários projetos. Teremos stories em Dubai. Teremos, Diogo. Teremos. Daniela, Edna, Andréa, Silvana. Todos bem-vindos. Eugênia, querida, bem-vinda. Então só pra contar um pouquinho mais da Marta pra vocês. Eu conheci a Marta dentro do meu Mastermind, do Piero. E a Marta, ela é africana e moçambicana, na verdade. E ela tem hoje vários projetos sociais com mulheres lá na África. E também com crianças. Então ela coordena, né? Ela foi uma mulher que viveu todas... Tudo que vocês puderem imaginar. Vou contar aqui algumas coisas. Algumas coisas é bom a gente nem saber. Mas assim, viu... Viu não, mas soube de histórias próximas. de bandidos que ferviam as crianças na frente dos pais. É uma terra de muita dor e de muito sofrimento ainda. É uma terra onde a prima dela foi assassinada a partir da sua barriga de grávida de nove meses. São histórias muito difíceis para além da pobreza. Para além de não ter o que comer. Para além de não ter... A maioria das mulheres, elas cuidam dos seus filhos sozinhas lá na África. Então é muita história. E a Marta vai falar para a gente como fazer para renovar ciclos. Para a gente conseguir se reinventar depois de fechar ciclos e abrir ciclos. E eu posso dizer para vocês que a Marta é uma das pessoas que eu conheço nessa vida que mais sabe sobre fechar e abrir ciclos. As mulheres da África são mulheres que sabem muito fechar e abrir ciclos. Então eu vou pedir que realmente a gente fique aqui na live. Porque a Marta vai dar uma lição de vida para a gente. Uma lição de vida muito profunda. Eu aprendi muito com ela. E a gente vai ressignificar muitas coisas aqui. Muitas coisas de verdade. E no momento certo, quando for possível, para ela e para as crianças e para as mulheres, a gente vai estar lá fazendo ações, fazendo palestras. E aí eu fico até um pouco assim. Gente, o que será que eu poderia ensinar para uma mulher na África que tem todo esse histórico, que tem toda essa vivência? Eu acho que... Acho não. Com certeza eu vou lá para aprender. Eu vou lá para entender o quanto nós somos aqui profundamente ricos e abundantes. E apesar de às vezes a gente reclamar, às vezes a gente achar que não, né? Nós realmente, verdadeiramente, somos extremamente ricos e abundantes. E não é pela comparação não, mas é pelo que a gente realmente tem. A comparação nos ajuda até a perceber isso nesse caso. Mas ouvir a Marta falar para mim que a melhor música que ela tinha escutado tinha sido o som dos talheres de um restaurante no Brasil fez eu dar outro valor para esse som. Ah, ela voltou aqui. Maravilhosa. Marta, já contei um monte de coisa aqui, viu? Só para te saber. O tema aqui é como encerrar e começar ciclos. E começar ciclos. Marta, querida! Oi! Bom dia, meu amor! Nossa, que bom! Gratidão imensa, Sil! Gratidão por você estar aqui comigo, meu amor. A nossa live está aí, hein? Ó, um tempão querendo acontecer, né? É verdade, faz muito tempo. Eu estava contando aqui para eles. Mas que bom que esse dia chegou, meu amor. Que bom que estamos juntas aqui. Seja muito, muito bem-vinda aqui ao Brasil, hoje, através da telinha. Seja bem-vinda aqui a essa live. As pessoas que estão aqui estão loucas para te conhecer. Para honrar a tua história, para honrar a tua sabedoria africana, para honrar a tua sabedoria como pastora, como cristã também. Enfim, eu sou todo ouvidos e quero muito te ouvir, minha amiga. Quero muito que você possa aí nos levar para um outro patamar dentro desse momento tão desafiador que a gente está vivendo no mundo. E eu sei que você tem todo o repertório possível para nos levar para outro patamar. Eu vou aprender muito com você hoje. Seja bem-vinda, se apresente. O palco é seu, meu amor. Ai, meu Deus. Eu só tenho... Eu quero aprender de você. E de todos que estão aqui nessa live. Eu quero agradecer. E dizer que, olha, conhecer a você foi algo muito especial para mim. Posso dizer que foi também um dos momentos que havia necessidade de se abrir um ciclo na minha vida. E muitas vezes a gente não sabe como essas coisas acontecem. Mas quando nós estamos com, assim, com o nosso ouvido, nosso espírito aberto, as coisas acontecem de uma maneira tão natural, assim, que você não precisa fazer força. Então, eu agradeço imensamente conhecer a Sil, gente. Quem conhece ela aqui na telinha é uma coisa. Conhecer ela pessoalmente é outra coisa. E sabe o que eu pensei? Que quando terminar todo esse problema que nós estamos passando de pandemia, eu espero que você possa organizar um evento presencial. Porque seria muito bom a gente estar com você, assim, ao vivo. E partilhar junto as coisas, ao vivo. Espero que Deus dê essa graça. Mas eu sou amata, um Yuli, né? E sou da África, Moçambique. Louvo a Deus por ser sobrevivente da miséria, da fome, da guerra. E olhando para aquilo que é a minha realidade e aquilo que é a minha história, eu poderia dizer que não consigo explicar quem sou eu hoje de uma forma tão profunda, porque é algo tão profundo, quando eu olho lá para trás. E é por isso que eu entendo que, realmente, o nosso verso, onde nós nascemos, o contexto que nós nascemos, não nos condena. Ao contrário, ele nos prepara para a vida, quando a gente entende o porquê que nós nascemos e que não somos obra de acaso, ainda nos momentos mais contrários daquilo que a gente possa imaginar. Por que aconteceu dessa maneira? Por que que nasci dessa maneira? Que era uma das questões que eu colocava na minha vida por muito tempo, desde a infância. E eu fazia essas perguntas com muita dor e chorando muito. Por que que eu nasci na África? Por que que eu nasci em Moçambique? Por que que eu nasci... Porque, além de nascer na África, eu via nascer em Moçambique um continente que, na verdade, não é um continente pobre. É um continente empobrecido. E nascer em Moçambique, que era uma época assim... O país... Na época, era o país mais pobre do mundo. E, depois disso, você olhar... Além disso, ainda nasci numa família mais pobre das pessoas pobres. Então, havia muitos questionamentos na minha mente. Por que será que não havia um lugar melhor que eu pudesse nascer? Tinha que ser exatamente aqui. E quando também você não tem ideia de... Se existe algo diferente do que você está vivendo. Porque quando você tem essa ideia, você tem uma projeção. Você diz, olha, eu quero chegar ali. Mas, quando você não tem ninguém que te inspire, que você veja uma outra realidade, torna-se mais difícil ainda. Aí, realmente, é aquela coisa de você ter que aprender com a vida e, pela graça de Deus, sem... Olha, eu olho hoje e falo, meu Deus, cara, quanta coisa mudou. A gente tem pessoas que nos inspiram. Você pode segurar na mão de alguém e essa pessoa te puxar. Mas, aquilo que eu vivia, eu não conseguia ver quem poderia me segurar a mão e me puxar. Eu tinha que ser forte e eu sozinha nadar. E sabendo que, se eu não conseguir sozinha aqui, a não ser pela graça de Deus, eu vou afundar. Eu vou morrer. É isso que passava da minha cabeça. Então, assim, de forma resumida, sei que resumir, eu quis dizer quem sou eu, de verdade. Eu nasci em Moçambique, casei-me em Moçambique. O meu marido é moçambicano, ele é pastor. E eu sou aqui, né? Eu tentei fugir tanto, tanto daqui. Mas, depois, eu entendi que Deus não tinha falhado. É aqui mesmo que eu precisava nascer. E daqui para o mundo. E isso aí fez muita diferença na minha vida. Gente, pra mim que conheço a Martinha, ela vai falando, eu vou tendo chuva de arrepios, é um atrás do outro, assim, ó. É um atrás do outro. Cada palavra dela vai fazendo, assim, ó. Nossa, vocês não imaginam, gente, essa história. Marta, me ensina como você fechou os seus ciclos. Por que falar de encerrar ciclos e começar ciclos? Fala um pouco pra gente desse tema que a gente, né, escolheu, que você sugeriu e que eu tão bem acolhi, porque eu achei, nossa, é uma coisa que a gente precisa demais, né? Deixar o passado, ir pro futuro. O que você fez, né, tão brilhantemente, sair dessa coisa do porquê eu nasci no país mais pobre do mundo, pra, de repente, entender que você foi preparada pra tirar esse país dessa condição. E, enfim. Então, Sil, eu gosto muito de falar sobre os ciclos da vida. E falando mesmo de ambas as partes, de várias áreas da nossa vida. Quase toda a nossa vida é feita de ciclos. E esses ciclos se abrem, esses ciclos se fecham. Às vezes, nós estamos numa área da vida em que o ciclo está se abrindo. Pode ser numa área profissional que está se abrindo um ciclo ou está se fechando. Mas na outra área é um ciclo que está se fechando ou está se abrindo. Então, quando nós conseguimos perceber que esses ciclos da nossa vida, como que eles estão e como que nós elaboramos isso, fica mais fácil. Então, eu realmente, eu gosto muito de falar dos ciclos da vida por olhar aquilo que eu sofri por eu não querer fechar alguns ciclos. Primeiro, eu preciso falar de mim para mostrar exatamente essa questão de ciclos. Quando eu nasci, na verdade, eu nasci como aquilo que eu estava dizendo. Ainda que você possa ter nascido com um resultado de um estupro, não querendo, talvez, a mãe, o pai, alguma coisa assim. Mas se Deus quis que você nascesse, é porque ele tem um plano na sua vida. Então, eu fui um resultado de uma relação que o meu pai não queria filho, mas a minha mãe engravidou, sem saber. E aí, era uma vergonha para ela. Aí, eu fui e nasci. Tá. Começa o ciclo da infância. O ciclo da infância tem as suas fases. E nós entendemos que o nosso desenvolvimento, ele obedece fases. Inclusive, eu estava vendo os seus stories, eu estou sempre lá, olhando, visitando, e vendo a sua filha, né? Agora, nessa fase da infância dela, parece que ela está numa outra fase. Ela estava mexendo com cartas e tudo mais. Você estava mostrando a Bíblia para ela, que, olha, é um livro santo. E ela passando a mão e tudo. Quer dizer, está numa fase que é descoberta. Ela não estava assim meses atrás, mas agora está, aos poucos, entrando em outras fases. Na nossa vida, também é assim. Mas o que aconteceu comigo, então, nesse sentido? O que aconteceu é que os ciclos se bagunçaram. Quando eu tinha que estar ali como criança, viver realmente a minha vida da infância e curtir isso e aprender as coisas de forma gradual, eu não pude. Eu precisei ter que ser adulta muito cedo, precocemente. Então, o meu ciclo da infância, ele foi atropelado, foi esmagado. Aí veio, então, eu tinha que aprender a lutar, eu tinha que saber lidar com as pernas muito cedo, eu tinha que aprender a me virar quando não tem comida e quando a gente fala, você falou um pouquinho sobre a minha história, né? Que tinha sonhos, sonhos básicos, sonhos de, ah, se eu pudesse tomar um chá com pão, ah, se eu pudesse, né, comer com talheres, porque passou a ser sonho a partir do momento que eu ouvia esse som de talheres e passar a sonhar que, olha, imagina, se um dia eu puder e eu costumo dizer que tem pessoas que comem e nunca prestaram atenção no som que fazem quando vão comer. Por quê? Porque é muito normal, então a pessoa está comendo ali, nem liga, nem passa da cabeça o que que fez com os talheres, o prato e tudo. Sem imaginar que tem alguém do outro lado ouvindo e aquilo se transforma num sonho de eu gostaria de fazer isso, que isso também acontecesse, na minha vida e eu tivesse o que comer. Então, tudo isso, todos esses sonhos e todo o sofrimento acabou tulindo a minha infância. Automaticamente, eu tive problemas mais tarde, porque eu não fechei o ciclo. Eu não fechei. Eu não vivi as fases da infância como deveria ser. E quando eu cresço, chego à adolescência, eu era uma adolescente, mas uma adolescente imatura que ainda queria ficar lá na infância. Chego à juventude, à vida adulta, eu ainda tenho vontade. Eu me lembro que... Sabe, quando que eu... Uma vez eu fui num evento em São Paulo de mulheres numa igreja e cheguei lá e eles iam sortear uma boneca. Gente, eu tinha mais de 30 anos e naquele momento eu sonhava que eu pudesse ganhar aquela boneca, porque ia ser a minha primeira boneca aos 30 anos a ganhar. Então, isso o que que é? É que o ciclo lá atrás não se fechou. Então, aqui, aqui na África, nós temos muitas dificuldades, sofremos muito por causa dessa infância muito tolida, dessa infância que nós temos que lidar com situações muito pesadas. Uma infância que não vivemos exatamente a infância. Então, tornámonos em pessoas muito dependentes. Se você for ver na África, parece que a maioria das pessoas, as mulheres acabam sendo assim, a maior parte dependentes dos homens, principalmente as mulheres. Vivemos muito na dependência. Isso por causa das guerras, os pais, muitas famílias não têm pais. Ou porque os pais, esses pais morreram na época da guerra, ou porque esses pais tiveram que sair de Moçambique por causa das condições que se migraram para outro país. Então, sempre vivemos tendo que crescer de uma maneira muito precoce. E aí, o que que essa mulher vai ser quando ela vai se casar? Ela sofre muito, porque ela se torna dependente. é como depois do casamento encontra a busca daquele pai que não teve lá. Isso é muito comum, muito comum. Por isso, o sofrimento é muito grande, a violência é muito grande, e hoje eu trabalho nesse sentido de mostrar para a mulher não, não precisa, ainda que a gente tenha sido tolida lá atrás, nós precisamos fechar os ciclos e assumirmos a nossa maturidade, e a gente não ficar nessa dependência. Então, por muitas vezes, eu, esses problemas e até hoje eu estou aprendendo a fechar os ciclos da minha vida, porque muitas vezes eu me pego com comportamentos que são do ciclo passado e quando você não fecha o ciclo, você tende a repetir o padrão, porque num outro ciclo novo você acha que é a mesma coisa, ou você é é muito movido ao que não se fechou lá atrás, então você traz para o presente e bagunça tudo aquilo que seria tão bom no presente, porque você ainda vive em função do seu passado, né? Então, essas coisas mexem muito comigo e estou tratando sobre isso nesses dias, nas minhas lives, porque eu acho muito importante nós encontramos, por exemplo, o Maciu que está aqui para nos ajudar, nós sabemos, vamos lá, mas quando não temos clareza, aquilo que você ensina sobre clareza, dos nossos ciclos lá atrás e como eles foram, como que nós entramos lá e como que eles se enceraram, temos dificuldade de avançar, é como se você quisesse viver o presente e o passado ao mesmo tempo e isso não combina e acaba trazendo muitos conflitos, né? Nossa! Daú! Uau! Está todo mundo aqui, uau! Que perfeito! Marta, e como saber que é o momento, né? A Cristiane perguntou ali antes, né? Que encerrar ciclos e começar novos é muito necessário, né? Você entender que é o seu momento de iniciar um novo ciclo, de encerrar. Nesse caso da infância fica muito bem definido, né? Quando a gente começa a perceber que a gente pensa que precisa do outro pra tudo que é um comportamento infantil, né? Que eu preciso de um homem pra tudo enquanto e isso fica pesado até pra essa pessoa, né? Pra esse homem, né? Uma coisa é ele poder te cuidar, poder te te prover também, outra coisa é ele ser obrigado a fazer isso. É um peso muito grande, né? E isso é muito confundido. E você, como cristã, inclusive, pode até ajudar a gente também a falar sobre isso, né? Sobre essa questão do provedor e da obrigação de prover uma criança ferida que não encerrou um ciclo. Eu misturei aqui duas perguntas, não sei se você percebeu, mas um pouco disso, sim, dessa coisa do provedor e da obrigação de prover essa criança, que na verdade não existe, e de outro lado quando saber o momento certo de encerrar os ciclos quando são ciclos menores, né? Ciclos já da fase adulta, né? Bom, vou tentar responder. Se eu não responder alguma coisa, você voltar e me perguntar pode ser que eu não tenha entendido bem. mas é o seguinte, primeiro, quando nós entrar, o ciclo ele tem fases. É importante você entender quando que é uma fase do próprio ciclo e quando que realmente o ciclo está se fechando. Porque quando a gente confunde isso, isso traz muita confusão. Eu tenho que tomar como exemplo, por exemplo, numa relação amorosa. Numa relação amorosa ou numa relação conjugal, existem aquelas relações que dentro da própria relação tem as suas fases, né? A gente tem às vezes algum desentendimento, alguma coisa que a gente vai aprendendo juntos, porque afinal de contas somos pessoas diferentes e dentro de uma relação amorosa nós vamos nos entendendo, mas esse crescer junto sempre vai criar, em algum momento vai trazer alguns conflitos, mas quando nós sabemos lidar com esses conflitos nós só crescemos através deles e vamos dando um salto ó, opa, eu já entendi que essa pessoa é assim, eu também sou assim, então aqui a gente resolve e vai crescendo. Mas isso são fases que podem acontecer, momentos na vida que podem acontecer dentro da relação. Agora, existe aquela situação em que eu, pela experiência de atendimento de muitas mulheres que sofrem, a mulher está sofrendo e o homem, ele não está querendo nem saber. Alguns casos, o homem chega a dizer, olha, não quero saber nada de você. E a mulher começa a chorar, porque não, porque como assim? Nós construímos uma história tão linda, como que essa história pode terminar desse jeito? Eu não aceito que essa história possa terminar. Marta, meu amor, está travando bastante. Marta. Está travando? Marta, eu não queria interromper o teu raciocínio, mas está travando bastante. Você consegue mudar de internet? Olha. Você tem aí outra internet? É, travou bastante agora. Antes estava travando um pouquinho, mas aí eu deixei. agora está, você está toda tremida e travada, pelo menos para mim. Eu não sei se para as pessoas também está. Me avisem aí, pessoal. E você estava falando uma coisa super interessante, eu não queria te interromper. Sim. Mas está travando, ainda está. Está travando, é que eu não estou vendo aqui. Deixa eu só ver. Você está no Wi-Fi? estou na internet do próprio telefone, estou tentando rotear o outro aqui. Está bom. Ah, já parece que está melhorando. Está. Melhorou. Está. Está bem na hora da troca. Vamos esperar ela voltar. Ela trocou a internet, ela vai voltar já. Oi? Dá para ouvir? Agora ficou perfeito. Dá para ouvir? Estou ouvindo. Dá para ouvir? Dá, dá para ouvir, sim. Pode continuar. você estava falando. Essa live intercontinental é meio complicada. É que a internet está tão longe, não é? Querida, você lembra do que você estava falando? Sim. Dá para ouvir? Dá, agora dá perfeito. Até para te ver bem melhor. Está bom. Então, o que eu estava dizendo é que tem ciclos em que elas temos fases dentro dos ciclos. E dentro dos ciclos tem fases e quando são fases nós entendemos porque são aquelas situações que surgem, mas a gente percebe que há uma vontade numa relação amorosa, no caso, como um exemplo que eu estava dizendo, há uma vontade de ambas as partes em resolver a situação. Então, é uma fase apenas que passa. Agora, tem situações em que uma das partes simplesmente mostra que não está mais afim, não quer mais saber. E você precisa entender, será que é uma fase isso aí ou realmente é o fim do ciclo? Como que você vai entender isso? Você vai ver o comportamento da pessoa. Se a outra pessoa insiste que não, não quer. Uma coisa é a pessoa dizer, eu não quero mais e está ali. Outra coisa é a pessoa dizer, não quero mais e a própria pessoa já vai abrir um outro ciclo com uma outra pessoa e te deixa ali. Aí não é uma fase. Aí a coisa realmente já não está dando mais para você levar. Você tem que entender que, olha, ainda que eu queira, que aí é que está o problema, porque se é o homem que não está querendo mais, decidiu largar e tudo que você quer, você tem que entender que, olha, não adianta insistir nesse ciclo. Fechou. A pessoa não quer mais, não quer saber da minha vida e eu não vou insistir, não vou ficar nisso aqui. Vai doer. Dá para ouvir? Perseu? Deu uma travadinha, mas voltou. Tá. Então vai doer. Vai doer bastante. Mas você precisa fechar, aceitar isso aqui. Passou, não dá mais. E quando o ciclo se fecha, não quer dizer que ele começou mal desde o início, não. Pode ter começado muito bem, pode ter sido má de rosas, mas realmente chegar o momento que está se fechando. Então, você precisa se sentir, porque, gente, quando o ciclo está se fechando, ainda que você tente insistir, você tenta, mas você sente, principalmente nós, as mulheres, não adianta. A gente sente que isso aqui, eu estou insistindo porque eu quero, mas não vai dar certo. Mas eu vou tentar, vou tentar. Então você sente que isso aqui já não vai mais, não vai. E nesse momento, é o momento de você começar a perceber, tá, já que está assim a situação, como que eu insero esse ciclo de uma maneira saudável? Porque você pode inserar de uma maneira doentia, ou você pode inserar de uma maneira saudável, onde você consegue inserar sem carregar o fardo de tudo aquilo que aconteceu de errado ou de negativo para um novo ciclo. E aí, quando você insera de uma maneira saudável, você tira grandes lições daquele ciclo, até dos momentos doídos. Eu não sei, mas eu penso que você me ajude porque você me contou a sua história um pouquinho e eu percebi como você deu a volta por cima de um ciclo tão doído e que você fechou com tanta sabedoria, tanta graça e se transformou numa coisa, você abriu um ciclo de muita, muita, muita sabedoria. Se a gente for pensar, por exemplo, na área de trabalho, por exemplo, também é uma área que você está ali trabalhando, você ganha bem, você está bem, mas chega um momento em que o ciclo daquele lugar se fecha e você pensa, mas tudo bem, eu estou ganhando aqui bem, tem pessoas que eu gosto, as pessoas me amam, mas parece que eu já não tenho mais prazer, parece que isso aqui já não faz mais sentido para mim e você começa a pensar se fora dali e parece que o seu coração se sente tão feliz mesmo que o outro lado você não tenha nem a certeza do que vai ser, mas você se sente tão bem e não tem paz naquele lugar, então você percebe que não, isso aqui Deus está me chamando para algo maior do que isso aqui, que eu penso que é maior mas de repente já chegou o final e eu já preciso mudar, preciso encerar, então entender quando os ciclos fecham não vai deixar de doer, vai doer, mas você vai saber como encerar com graça e com saúde e para poder lidar melhor com os novos ciclos, eu costumo dizer que um ciclo mar fechado que é arrastado por muito tempo é como um adulto que insiste em entrar na camisetinha de que usava quando era criança e acha que tem que caber lá, ainda lá, aí não vai dar, não vai caber. Nossa, Marta, incrível, é incrível, você coloca muito bem as palavras e muito esclarecedor, eu tenho certeza que o pessoal bateu forte aqui o que ela falou agora, Diogo falou, é realmente assim, você sabe que eu tenho percebido isso muito em várias pessoas, tem o caso de uma pessoa muito próxima a mim que ela tira o carro da oficina batei no carro, aí ela tira da oficina batei no carro, tira da oficina batei no carro, e assim, eu fiquei olhando e pensando, gente, será que ela não percebeu que esse ciclo com esse carro acabou? Porque às vezes não precisa ser um grande ciclo, gente, não precisa ser, nesse caso ela tá falando de relacionamentos, mas às vezes não é, no meu caso, por exemplo, no meu banco, eu vinha fazendo infecções em cima de infecções e teve um momento que eu senti que eu ia morrer, eu senti, eu falei pro meu chefe, eu preciso sair, senão eu vou morrer, e ele, ah, se eu morrer, se tá bem de saúde, eu falei, não, eu não tô, eu tô sentindo, e quando eu saí, dez dias depois, eu fui parar na UTI e fiquei seis dias na UTI, na verdade, hoje eu vejo que foi um estouro de um burnout, mas na época eu nem tinha consciência do quão grave tinha sido e o fato é que quando a gente não faz o encerramento do ciclo, e nesse caso eu fiz, mas se eu não tivesse feito provavelmente eu não estaria aqui falando, e a mesma coisa vale para o caso da história que acho que foi o que você falou sobre o pai da minha filha, onde eu idealizei uma coisa, essa coisa não aconteceu nem um pouco do jeito que eu tinha imaginado, porque poderia ter acontecido, vamos lá, eu poderia ter casado com o pai da minha filha, tido um tempo com ele e ele ter falecido, por exemplo, uma coisa que acontece muito aí na África, inclusive, de os homens saírem em busca de comida e não voltarem porque não sobreviveram no meio do caminho, né, Marta? Sim, sim. Nesse caso não foi o caso, mas esses exemplos eles falam de uma coisa, que é a impermanência, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material e essa experiência material ela é impermanente, então a minha filha ela não é minha posse e muitas mães ficam apegadas aos seus filhos até os 50 anos e o filho não consegue se destravar, não consegue ter a vida dele e isso é muito triste porque isso carrega, isso vai detonar a vida da pessoa. Sim. Isso acontece também nesse caso de separação, no meu caso não chegou a ser uma separação porque o relacionamento ainda não estava bem estabelecido, mas o fato de não ter sido do jeito que eu gostaria fez com que eu não quisesse encerrar aquele ciclo e eu não quis e não quis e foi para um ponto que eu quase perdi a minha filha no parto porque eu entrei num eu entrei num como é que chama num sei lá num redemoinho de tantos sentimentos ruins e vocês sabem que a mãe tem um fio com o filho ali dentro literalmente que é o cordão umbilical e tudo mais o que se sente e quando você não entende que não importa se foi porque a outra pessoa não quis ou se foi porque Deus não quis ou se foi porque a pessoa veio a falecer ou foi porque a pessoa veio a se apaixonar por outra pessoa não importa o porquê a aceitação a aceitação é a única coisa que vai fazer com que você sinta a dor mas não tenha o sofrimento porque o sofrimento é quando eu não aceito a existência dessa dor exatamente e aí eu não perco o sinto né Marta e eu preciso e assim eu precisei entender e mais do que você falou que eu achei que é muito legal né que é fechar com graça e é muito interessante porque até hoje eu tenho um bom relacionamento com os meus ex-maridos e até mesmo depois com o próprio pai da minha filha de encerrar com graça agradecendo por ele ter sido um instrumento na minha vida pelo tempo que ele foi pra me ensinar o que eu precisava aprender no caso nesse último caso que é o que você fala que abriu toda uma expansão que é entender que eu tinha zero amor pela minha vida que eu tinha zero amor pela minha vida e aí acho bem interessante nossa senhora e aí como que eu não vou agradecer esse homem ah mas ele é aí eu ouço né ah mas ele é um filho da puta porque ele é um filho da sua filha blá 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 ele trouxe a vida dela ele me ensinou que eu não sabia me amar só por essas duas coisas esse homem eu honro e agradeço ele a todos os dias ele esfregou na minha cara com todas as letras sem falar mas com todas as letras você não se ama até quando você vai repetir esse ciclo de desamor de descumprir aquilo que o pai ensinou que é amar a outro por ti mesmo e aí você não se ama e você quer jogar esse relacionamento doentio que você tem com você pra cima de mim pra cima de mim e aí tem um processo aí as pessoas diziam assim pra mim também mas Sil se você entendeu isso como que você não tá se relacionando com alguém ainda porque existe um processo e esse processo vivido pra você poder abrir um outro ciclo porque senão você acaba carregando exatamente então já vou te dar um gancho continue exatamente nossa Sil eu não queria ouvir você falar eu achei você o que você falou ensinar o que o que eu precisava aprender quando você fala isso sobre aquele relacionamento gente isso é muito interessante eu falo assim como pastora uma das dificuldades que nós temos é quando nós achamos que quando Deus nos coloca numa situação é pra sempre mas Deus ele nos coloca em alguns momentos da nossa vida em alguns ciclos como você falou até curtos mas com uma intenção de nos trazer uma de nos chacoalhar pra que a gente acorde diante de uma situação pra que você acorde porque você tá dormindo você acha que a vida é assim mesmo você fica chorando né é como se muitas vezes esse desamor na verdade você olha lá pra trás e você vê que quando nós somos crianças nós levamos a vida enfrentamos a vida a dinâmica da vida com os nossos esqueminhas que a gente vai criando lá dentro da nossa cabecinha ah e se a minha mãe não me dá o que comer eu vou chorar e quando eu choro ela me dá aí eu vou indo não encena direitinho o ciclo eu vou passando e acho que na vida adulta também vai ser desse jeito eu vou ter que esperear pra que eu tenha resultados eu não vou me envolver como parte da solução mas eu quero que alguém solucione e coloca na minha mão e não é por você conhecer a Deus que Deus vai deixar você andar do jeito que você está você precisa realmente aprender então é muito importante quando a gente entende que há um ciclo que de repente se abriu e você fica orando não tem que dar certo como que não pode dar certo se eu estou aqui na igreja e tudo aconteceu não tem que dar certo mas se Deus permitiu essa porta por pouco tempo e a Bíblia diz a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre quando ele decide abrir abriu quando ele fecha não adianta você pode chorar você pode jejuar pode fazer grandes orações pode fazer grandes declarações não vai acontecer nada porque está na hora de algo ser fechado e algo muito importante que você falou seu aí é a questão de nós muitas vezes ao sair de um ciclo você correr para um outro rapidamente muitas vezes pela solidão pelo medo do presente pela insegurança de você não saber como lidar consigo mesmo então você corre para que alguém rapidamente te acorde mas não não é tempo de você correr para um outro ciclo é tempo de você elaborar como nós falamos na psicologia que todas as perdas tudo aquilo que nós temos que temos e depois não temos mais falamos que é elaborar o luto e é momento de você ter que elaborar o luto dessa perda e o luto gente não tem tempo cronometrado cada um tem o seu tempo então tem aqueles que saem de um ciclo e vão precisar ficar um ano menos e tem aqueles que querem ficar mais tempo ainda elaborando isso preparando-se para entrar em novos ciclos por quê? porque tem ciclos que vão acontecer quando você estiver sozinha e muitas vezes quando você não se permite o tempo de você viver os seus ciclos em paz com graça de Deus você sempre interrompe esses ciclos são seus individualmente porque você sempre quer puxar gente para entrar ali porque você não se aguenta você não dá conta mas se você for perceber vai perceber que olha quantos ciclos maravilhosos que acontecem quando você está só quando você se ama quando você se permite quando você se abre e vive a sua essência então Deus ele nos permite viver tudo isso tem situações de que em situações em que você não mas será que Deus errou não Deus não falha Deus não muda ele é Deus ele vai continuar sendo Deus independentemente de você querer entender ele como Deus ou não mas ele vai continuar sendo Deus e quando não está quando ele fecha ele vai fechar mesmo então é muito bom quando entendemos não correr muito eu pergunto muitas vezes em que ciclo você está você percebe em que ciclo você está você está desesperada para correr para abrir algum ciclo assim porque gente os ciclos não precisam de guerra para se abrirem você não precisa guerrear é muito natural a coisa flui tão naturalmente é como eu disse que conhecer a você foi uma benção gente não fiz guerra foi algo tão espetacular que na minha cabeça nunca ia pensar que ia conhecer uma pessoa tão especial como você e de repente mas na minha cabeça eu pensava poxa Deus se eu conseguisse se eu pudesse ter uma pessoa assim eu sonhava e quem coloca os links é Deus agora cabe a mim eu estar atenta para perceber os links esses links que Deus vai colocando na vida mas foi um ciclo que eu esperava ter há muito tempo eu poderia ter aberto esse ciclo claro eu teria puxado qualquer pessoa e dizer não como eu quero que as coisas aconteçam assim mas às vezes esperar mais um pouco amadurecer porque é como se fosse um momento de gestação sabe e ali na gestação é onde tudo acontece as partes se ligam né vai acontecendo e quando chega o momento de acontecer as coisas acontecem de uma maneira natural também sem forçar nada então o que eu posso dizer não importa em que momento você está não force se você percebe que você não está bem acalme-se porque as coisas vão acontecer faça o que você tem que fazer hoje tenha clareza daquilo que você quer e vai caminhando porque Deus ele é um Deus que não ele não nos olha em grupo como se fosse um bando de pessoas mulheres juntas ou gente que está ali ele nos olha de forma individual olha como ele é Deus maravilhoso eu estou aqui na África você no Brasil outros estão outras estão em outros países mas Deus olha de forma individual ah não mas Deus consegue ver a todos nós de uma forma ah será que Deus me vê tem gente que chega e fala mas eu vou orar será que Deus vai me ouvir eu que só e como te ouve e Deus pode mover o mundo por sua causa sabia ele move ele movimenta você percebe quando você está antenado você percebe as conversas e há um tempo para tudo há um tempo para todas as coisas há um tempo de plantar há um tempo de colher há um tempo de Eclesiastes 3 de 1 a 8 fala sobre isso eu não sei exatamente onde é que está mas eu sei que está é isso mesmo está lá Eclesiastes 3 versículo 1 e 8 ele coloca muitos tempos ali há tempo para tudo há tempo para todas as coisas e quando a gente entende isso a gente não quer ficar só na colheta a gente sabe que vai ter um tempo é como você disse ao invés de eu querer rapidamente entrar em outro ciclo que tal eu experimentar e foi quando eu percebi gente que tal eu experienciar eu e a minha filha será que Deus não quis para a nossa vida que eu e ela pudéssemos ter um tempo a sós ter um tempo nosso será que essa não foi a vontade dele alguma dúvida de que foi hoje eu não tenho nenhuma dúvida de que nós tínhamos algo para fazer juntas naquele momento e que de certa forma provavelmente inconscientemente essa pessoa abriu esse espaço para que a gente pudesse ter esse espaço e essa conexão para que eu veste cura de certa forma daquilo que estava lá dentro exatamente porque se eu acredito realmente em Deus eu acredito que ele sabe de todas as coisas e que a vontade isso é uma coisa que quando eu entendi Marta e eu acho que você deve ter muitos exemplos disso para nós de que a vontade dele é boa perfeita e agradável e se ela é boa perfeita e agradável tem muita gente se perguntando mas se a vontade dele é boa perfeita e agradável por que está acontecendo tudo isso no mundo? Exatamente É justamente na minha visão na minha curta visão para que a gente possa em momentos de reclusão olhar para dentro parar Exatamente Parar porque isso também passou pelo comitê dele com ele mesmo lá isso também passou então não há erro não há erro não há nada que passa despercebido para Deus e muitas coisas nós não vamos entender agora só depois que nós vamos entender o que Deus estava fazendo ali por isso a gente ficar atento ao que Deus está fazendo não apenas no mundo está acontecendo no mundo é muito importante porque é exatamente num momento como esse em que Deus se revela nas nossas vidas ele nos mostra eu posso dizer assim que uma das coisas que eu novo a Deus talvez um dia a gente faça uma live só para falar da minha história mesmo é que eu cheguei num momento da vida em que realmente eu não queria fechar o ciclo da minha infância eu fui para o casamento lembra quando eu falei que a minha mãe ficou grávida eu fui para o casamento como se eu buscasse um pai para mim quando eu cheguei no casamento eu queria cobrar do meu marido algo que não tinha nada a ver com ele era uma carência minha porque aquele ciclo eu não tinha fechado por pouco eu trazia uma tragédia dentro do meu casamento porque eu não tinha fechado um ciclo fui indo fiquei uma pessoa adulta e achava que não tinha condições que eu era insegura que eu não era inteligente comecei a colocar tantas crenças você falou esses dias sobre as crenças comecei a colocar tanta crença na minha cabeça eu sou africana eu não estudei eu sofri eu passei fome eu passei pela guerra e tudo mais eu sou frágil minha cabeça não consegue eu cresci sem saber falar português então como que eu posso aprender e quando que eu voltei mesmo a aceitar fechar o ciclo da infância e dizer sim eu quero assumir a mata que está em mim eu quero viver de verdade eu tinha 39 anos foi quando eu voltei comecei a estudar do zero eu a estudar do zero e eu não sabia que realmente eu não me conhecia eu não sabia o que estava dentro de mim e eu me limitava muito quando eu disse de que não eu preciso isso depende de mim e se eu der o passo de fé Deus vai me ajudar eu fui crescendo eu estudei aos 39 anos 40 anos eu comecei a estudar eu fiz a minha eu fiz o meu supletivo eu fiz a minha faculdade eu fiz a minha especialização e fiz um monte de coisas aquela mulherzinha aquela criança que nasceu lá nos cafundões da África lá 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 no fundo se você for ver Moçambique fica lá na ponta lá embaixo mesmo o Oceano Índico assim banhando pelo Oceano Índico lá nos cafundões ela hoje pode estar aqui falando com você então se Deus me ajudou a chegar a esse nível porque eu tive que tirar a minha camisetinha que já estava rasgadíssima só entrava já um dedo não entrava mais nem um braço naquela camisetinha eu precisava jogar fora e comprar a minha medida da maturidade aí eu pude ir atrás dos meus sonhos aí eu entrei em novos ciclos que Deus abriu pra mim eu fui estudar fui fazer faculdade e eu entendi que dependia realmente de mim e hoje eu estou aqui então eu gosto de passar isso pra que você entenda eu não sei onde você está eu estou na África numa realidade dificílima mas eu estou aqui você está em condições melhores ainda que você eu respeito até a sua dor aquilo que pode ser difícil pra você acredito sim não quero minimizar isso mas o que eu quero dizer é que se alguém que estava na pior pode chegar até aqui então você pode você é capaz de fechar um ciclo que você te doeu te feriu tudo bem tira grandes lições fecha fecha não insista fecha e deixa Deus porque muitas vezes até a gente brigar com Deus mesmo não Deus não pode fechar e você ora não Deus não pode fechar isso aqui não é possível isso aqui é o diabo que está aqui vamos reprender o diabo não tem diabo nenhum tem que fechar está acabado fecha o ciclo deixa Deus te mostrar pra onde que ele está te levando e você vai perceber que pra onde ele está te levando é muito melhor do que onde você está hoje é maravilhoso ai chuva de arrepios aqui gente até me emocionei eu digo que os meus arrepios são a minha forma de chorar mas agora foi tudo junto foi arrepio foi um choro foi gente eu amo demais essa mulher aqui até o Frati falando que levou um baque agora lá do Japão ó gente do céu peraí que eu até me desestabilizei aqui o que eu ia perguntar eu ia perguntar alguma coisa mas eu entrei num flão tão absoluto com a Marta gente ela é maravilhosa não é? palmas pra Marta gente palmas eu já vou lembrar o que eu ia perguntar eu lembrei é que uma das coisas mais importantes que eu acho de fechamento de ciclo Marta e até dessa transição pro amor próprio é quando você entende que sim que você carregou essa criança pra dentro de todos os relacionamentos mas não carregar uma culpa porque não tem como fechar um ciclo se você não se perdoar e essa é uma das partes porque se não você poxa eu destruí meu relacionamento eu destruí eu agora tô com uma filha não tenho um pai e agora eu sou culpada e eu errei esse ciclo também não pode acontecer como encerrar ciclos sem levar junto a culpa Marta você falou aqui que você com 39 anos você teve que botar a roupinha da humildade e tirar a roupinha da criança e recomeçar e deixar essa culpa pra trás de tudo que você tinha feito até então com a roupa da criança mesmo tendo 39 anos 39 anos fala um pouquinho disso pra você eu precisei eu precisei me perdoar primeiro eu precisava me perdoar e não só eu precisava perdoar dentro daquilo que é a minha vida eu precisava perdoar o meu pai né porque ele entrava nesse ciclo também né ele pela ausência por ele não ter sido presente e ter me abandonado posso dizer assim na barriga da minha mãe eu levava uma raiva disso só que eu carregava essa raiva não essa raiva não atingia o meu pai não atingia a mim porque eu é que carregava eu andava com essa culpa e eu andava a projetar nas outras pessoas eu precisava perdoar o meu país o governo do meu país os desmandos que fizeram e eu não tinha culpa daquilo que eu estava vivendo e a maneira como eu estava levando a vida eu tinha sim a responsabilidade e não culpa tinha a responsabilidade de me permitir viver um novo tempo na minha vida e não culpa porque o que aconteceu como as coisas aconteceram eu não tenho poder de mudar aquilo que aconteceu já aconteceu mas eu tenho a oportunidade de ressignificar até alguém perguntou aqui você até falou já sobre isso fazer daquilo do limão uma limonada então hoje eu comecei a olhar para tudo aquilo eu falei gente mas por que eu ando me culpando olha por causa disso eu acabei entrando e criando alguns problemas aqui para mim mesmo ou talvez para outra pessoa tudo bem Marta está tudo bem nada errado as coisas aconteceram como tinham que acontecer mas agora você tem a clareza algo a sua palavra a clareza de que eu tenho que tomar uma decisão para a minha vida isso depende só de mim não depende de ninguém então eu errei não não errei não pedi nem para nascer eu pedi para que eu vivesse guerra no meu país que eu vivesse na pior da vida não não fui eu que me fiz mas essas partes me feriram e me tornaram uma pessoa que se eu não me perdoasse eu poderia ferir outras pessoas eu tendia a ferir outras pessoas então para fechar isso eu precisava me perdoar dizer olha está tudo bem erou-se tudo mas está tudo bem o meu Deus é o Deus que perdoa o meu Deus não me fez nascer como uma obra do acaso se eu andei caindo levantando tudo bem mas agora eu entendi eu quero dizer senhor és-me aqui agora eu quero fazer o que tu queres o motivo do meu nascimento porque que eu nasci aqui como que eu nasci aqui estou aqui eu quero viver o ciclo melhor da minha vida além dos ciclos que nós vivemos com pessoas nós temos ciclos que talvez algumas pessoas se fecharam com Deus e não se relacionam mais com Deus eu disse senhor eu quero ter um ciclo novo com o senhor de tal maneira que eu possa te ouvir e entender quando o senhor falar e me direcionar aí as coisas começaram a mudar porque eu tive que aceitar a minha ignorância tive que aceitar a minha arrogância tive que aceitar a minha vitimização que eu achava que todo mundo teria que me acolher todo mundo teria que me ajudar tive que aceitar tudo isso e dizer agora eu quero aprender eu quero assumir a minha maturidade e encarar a vida de uma maneira madura e não infantil não ficar chorando porque aqui o jogo não é brincadeira de crianças mas é o jogo de adultos e é isso que eu quero e a partir daí pude entender a minha missão de vida entender a minha identidade entender o porquê que eu estou aqui a partir daí comecei então a ter vontade de impactar vidas e ficar parando de mim mim até mesmo quando é necessário sair do país tem pessoas que resistem imagina eu não conheço o país e tal por que eu não conheço esse país você não está num outro país sendo brasileira ou sendo de uma outra nacionalidade por acaso é um ciclo rico na sua vida não importa o que você estiver passando mas é um ciclo muito rico na sua vida então eu precisei realmente me perdoar e não carregar nenhuma culpa daquilo que aconteceu e nem atribuir a culpa a ninguém eu estou agora entendo que tudo que aconteceu pra mim foi a faculdade que Deus me colocou pra me preparar pra este momento porque se isso não tivesse acontecido eu não seria a mata que eu sou e eu sou muito grata a Deus por isso gente que coisa mais linda chuvas de arrepios a Carol falou aqui esvaziar de nós mesmos e se preencher dele né é bem por aí Carol nossa Marta que lindo isso e essa Marta ela travou peraí essa Marta que ela se tornou hoje gente é uma Marta que está fazendo grandes projetos na África que conquistou que está levando grandes conquistas pra África né Marta você quer contar um pouquinho disso também enfim fica à vontade porque eu acho muito legal as pessoas entenderem que você saiu dessa situação e quando você decidiu você construiu coisas que você nem podia imaginar em termos de conquista assim né coisas realmente muito grandiosas né o que a gente viu que eu acho que ela está travada Marta ela é muito linda né gente ela é muito linda ela é muito linda nossa vocês não tem noção quando eu conheci ela eu fiquei andando agarrada com ela o tempo inteiro o tempo inteiro agarrada nela gente ela veio pro Brasil ficou presa aqui na pandemia longe da família e ela caiu deve estar voltando já gente as fichas estão caindo aí né Andressa eu senti de te chamar viu e eu só senti que bom gente vamos ver se ela volta me falem aí gente caíram as fichas então muitas fichas né é muito é muito lindo quando a gente pode ver alguém tão sábio a Marta tem dois filhos grandes formados já na faculdade a Marta é um como avô africana né aquela pele maravilhosa dela esconde a sua boa idade e a sua boa experiência né se tornou aí uma mensageira da mensagem de Deus também é pastora é coach é treinadora de mulheres ela faz um trabalho realmente muito lindo e muito rico lá na África e rico num lugar como ela disse que além de pobre tem muita pobreza né é muito louco isso né e assim conhecer ela foi presente pra mim eu vejo ela falando que foi um presente pra ela a gente fala foi um presente pra mim ter tido a oportunidade de conhecer uma mulher dessa gente pensa eu queria andar só agarrada nela gente é muita lindeza é muita é muito maravilhosa assim é muito ensinamento né da África é muito ensinamento de como elas lidaram com situações como guerras né como oi 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 a Elininha tá numa fase que ela fala oi 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 querida eu tava eu tava aqui na verdade te elogiando e falando pra você contar um pouquinho né desse trabalho que você faz aí na África com as mulheres com as crianças enfim deixar aqui pra nós também gente me treino um flow absoluto eu não vi que já passou de uma hora que a gente tá aqui ó bem parceiras maravilhosas mas pra você aqui nesse momento deixar contar um pouquinho desse desfecho e deixar uma mensagem final é pras pessoas é se vocês quiserem se vocês disserem que sim a gente pode aproveitar a pastora e fazer uma oração no final também será muito bem-vinda será muito bem-vinda ó tio gratidão imensa mas é assim ó eu depois de toda da minha história o que eu posso dizer é que sofri tanto na minha época na época que eu sofri o governo era muito ditador então o país estava fechado todo mundo passava necessidade tirando algumas uma classe assim que tivesse mais condições trabalhasse tudo funcionários públicos mas a maioria posso dizer 90% da população estava vivendo numa pobreza muito brava mesmo então naquele momento eu chorava mas tinha muita dificuldade não encontrava ninguém que me acolhesse porque mesmo no lixo não havia nada a gente não encontrava nada no lixo para comer então a gente disputava mas a gente não encontrava nada então várias vezes a gente como criança pegávamos inclusive na terra terra colocar água misturar e na brincadeira ficar comendo terra 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 velha nossa gente uma coisa que me chocou muito aqui que até o lixo do Brasil é rico é muito rico gente muito rico o pobre do Brasil ele escolhe onde quer pegar marmitex tem lugar que ele pega não gostou joga nada no lixo e vai no outro lugar que ele gosta então aqui a gente pegava a terra mexia e a gente não simulava que a gente estava comendo comia terra mesmo então quando eu cresci e tudo eu comecei a ver quando eu parei olha que interessante quando a gente não fecha o ciclo a gente não se abre para ser uma bênção para outras pessoas enquanto eu me fechava eu não conseguia enxergar outras crianças que estavam sofrendo eu não enxergava as mulheres que estavam sofrendo eu continuava querendo que alguém me ajudasse sendo que eu nasci para fazer diferença na vida das outras pessoas e eu não fechava o ciclo para abrir esse ciclo de ser usada por Deus até que um dia eu fui e fui visitar um lugar onde todas as vezes que eu ia lá tinha crianças que tinham morrido de diarreias porque não havia água potável havia muitos problemas lá então moriam muitas crianças quando eu decidi fazer um bolinho bem pequeno eu levei para lá e fui lá tínhamos uma reunião ali no final eu não tinha ideia a quantidade de crianças que tinha ali porque era uma aldeia as casas muito distantes então não dava para entender ter ideia de quantas crianças estavam ali eu achava que eram pobres as crianças mas quando quando eles perceberam algumas crianças que eu trazia um bolinho ali parece que se se avisaram em pouco tempo estava lotado assim umas 70 crianças chegaram ali eu falei meu Deus o que eu vou fazer o bolo é tão pequeno sabe daquela forminha redondinha não a grande pequena mesmo eu falei gente mas como que eu vou conseguir dar o bolo para essas crianças não vai dar é muito pouco mas eu não tinha outra alternativa eu tinha que cortar em cubinhos mas você entende cubinho e eu colocava na mãozinha aquele pedacinho mas não estou falando de um pedacinho estou falando de uma fatia um pedacinho e eu fui dando para eles as últimas crianças quase que foram pegando aqueles restinhos as meganinhas e eu fui colocando nas mãozinhas delas terminei eu fui sentar na sombra e triste porque eu não tinha conseguido dar o bolo para todas as crianças e eles fizeram uma fila e começaram a cantar em direção onde eu estava sentada com outras pessoas e chamavam meu nome eles cantavam assim tia Marta pedimos o bolo eles eles cantavam na minha língua falavam na minha língua e elas cantavam vindo fazendo aqueles passos as crianças africanas elas são muito boas na música e na dança então desde cedo elas são muito boas tem uma boa coordenação motora para dançar para cantar e tudo então elas vinham fizeram aquela música e foram dando os passos de acordo com a própria música eu quando vi aquilo muitos adultos que estavam ali começaram a ler acharam engraçado porque era meio engraçado crianças fizeram uma música e estavam vindo dizendo que estavam pedindo bolo na mata só que naquele momento eu não achei tão engraçado assim naquele momento pela primeira vez eu ouvi a minha voz que eu não tinha ouvido ao longo dos anos uma voz de clamor uma voz de dor uma voz de pedir socorro que ninguém tinha me ouvido mas claro eu sabia que Deus de certa forma ele tinha me ouvido e quando elas vinham e gritavam o meu nome pedindo o pedaço de bolo é como se eu escutasse a minha própria voz e a voz dos meus irmãos chorando nos momentos mais difíceis em que nós dormíamos de bruxo esperando que alguma coisa acontecesse e eu comecei a sentir aquela voz e aquilo foi tão forte dentro de mim que eu comecei a chorar ao invés de achar aquilo engraçado e eu comecei a pensar gente mas como que eu vou fazer são muitas crianças como que eu vou poder dar de comer a essas crianças como que eu vou responder mas eu sei que nasci para isso agora é tempo de eu fazer diferença não importa o que eu vou fazer mas o que eu conseguir vou fazer e a partir dali comecei a cuidar daquelas crianças passei a ir para lá tudo aquilo que eu conseguia eu canto gosto muito de cantar gravei CD gosto vendia e o que eu conseguia ia fazer lá os almoços hoje estou contando com cerca de 300 crianças eu vou dando os almoços para eles e tem sido gratificante eu poder fazer isso eu poder fazer isso com as mulheres mulheres abandonadas mulheres que não tem identidade porque parece que não se conhecem parece que não há saída na vida delas mas se Deus me deu essa graça eu entendo e eu sei que existe saída então hoje é um prazer para mim trabalhar com mulheres para mim hoje é um prazer trabalhar com crianças trabalhar com mulheres carentes crianças carentes eu digo o que eu não consegui me defender como mulher na guerra porque haviam guerreiros mais